Você tem visto pessoas tristes por terem sido injustiçadas? Infelizmente isso tem acontecido com frequência na vida de muitas pessoas. Elas dizem, dei o melhor no trabalho e como recompensa fui demitida. Sempre faço o melhor para as pessoas e recebo a ingratidão. Ficar triste ou com raiva até pode, por pouco tempo. E não deixe que isso vire uma mágoa, porque se isso acontece, sabe quem vai ser prejudicado? Você mesmo, só você. Eu pergunto, será que é possível você tomar veneno para outra pessoa morrer? Claro que não. Assim acontece com quem guarda mágoa, quem morre é a própria pessoa. Você pode ter vários problemas, além de perder a salvação. Porque Jesus nos ensina a perdoar para sermos perdoados. Mateus 6,14 O perdão de Deus está condicionado ao nosso, àqueles que nos ofendem. Pense nisso. Um minuto e nada mais.